O que é a reunião? Esta reunião trata de temas que nós habitualmente não abordamos e cuja tem alguma raridade, este tipo de tumores. Portanto, é muito interessante discuti-los de uma forma multidisciplinar com as mais variadas especialidades. Tem todo o potencial para se repetir e para redescobrir estes novos temas que estão presos a alguns dogmas do passado ou a formas diferentes de o fazer e a atualidade é bastante. Portanto, é importante e acho que é louvável e tem valido a pena até agora. Ao contrário do Dr. Daniel, eu ainda sou nova nesta área da Torácia, que estou apenas no terceiro ano. Portanto, no fundo, esta reunião, para mim, tem um significado um bocadinho diferente porque eu venho aprender coisas que, se calhar, ainda não tive a oportunidade de prestar tanta atenção e de aprender ao longo deste ano, destes três anos de internato. Como todas as reuniões multidisciplinares, é absolutamente fundamental. Nós, cirurgiões, os colegas da pneumologia, da oncologia, da radioterapia, e a todas as outras especialidades que estudam as neoplasias torácicas, aprendem sempre quando se juntam todos e discutem ativamente estas ideias. E aqui, especificamente hoje, nos tumores do mediastino, que é uma área muitas vezes esquecida, foi uma manhã muito, muito, muito importante em termos de discussão e agora continuamos para a tarde. E, portanto, foi sem dúvida uma reunião fantástica e que nos permitiu a todos aprender muito. Sendo anatomopatologista, eu penso que é importante também dar a minha visão de como o anatomopatologista, ou da importância do anatomopatologista num contexto multidisciplinar, sendo nós uma área não clínica, a importância do nosso papel no diagnóstico, como é que podemos contribuir também para a dinâmica destas reuniões e também numa medicina que se quer mais célebre no tratamento dos nossos dentes.